Professores da rede estadual de ensino em Confresa realizaram nesta quarta-feira uma paralisação das aulas. Nós estamos paralisando as nossas atividades no dia de hoje, mais uma vez em protesto, em alerta ao governo. Nós estamos aí com os nossos salários fracionados, estamos sem o RGA, a revisão geral anual, e o descumprimento da lei 510, onde vem aí trazendo aos trabalhadores de educação o poder da dobra do poder de compra. Então nós estamos aí entre os vários itens, estes são os principais, e também a posse do concurso público para os classificados. Nós tivemos aí o concurso público, nós temos vagas nas escolas, e o governo não dá posse às pessoas que foram aprovadas, classificadas no caso. Nós vamos fazer agora um momento de panfletagem, vamos estar passando aqui nas principais avenidas da cidade, deixando o nosso boletim informativo, de porquê, onde vem alentrando todos os temas, né, porquê nós estamos parados, né. A paralisação também cumpre uma pauta nacional, onde se contrapõe a reforma da Previdência. Hoje é a E.F.L.F.I. que é um grupo de gastos, uma escola de trabalhadores de educação, estou confusando uma ideia de gastos, uma geração de gestões de previdência para a E.F.M. só que a gente tem o governo para a E.F.M. que não solta a reforma da previdência, a escola de educação de direita, só com isso para a lei mora, onde não tem nenhuma reação. É o primeiro, nesse teste do raporte, foi para o PIC, tentar, e o PIC, tentar, o PIC que o PIC, os bancários e os bancários. Então, isso tem muitos efeitos para a gente, neste momento, empreendendo os negócios diretos para estudar para quem já tem. Então, hoje, companhia nacional, estadual, municipal, e a população estataliana contra a promoção da reforma da previdência. Se a gente já está vendo uma negociação, a outra escola de conflito, e a reforma brasileira, sempre tem reformas que a gente aproveita. E o negócio também aumentou o emprego, aí precisou recuperar com a dívida do país, porque elas são muito novas e não levam para eles. E, porém, a gente tem muitas dificuldades para a galera. O homem, o pão, o pão, o pão, o pão e o pão, são os leitores de cartas da reforma para a população. Então, em nível de estudo de matrícula, nós estamos também com uma ponta estadual, e nós também estamos levando a turma do pão, o 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 pão. O pão.